Há um tempo atrás, eu fiquei sabendo que cebola, quando a gente corta e não utiliza e coloca na geladeira, é veneno. Eu passei isso para um monte de gente, mas eu não sabia explicar por que era veneno. E também nem ninguém prestou atenção em mim, porque o povo sabe que é mais é ficar doente, que é mais é ficar na fila do SUS, não sabe por que vai num restaurante, acaba de comer e dá desenteria, eles não sabem nada, também nem querem saber. Só que hoje eu recebi um artigo maravilhoso e ao invés de passar a mensagem, eu vou passar essa utilidade pública. Quem quer ouvir, ouve, quem não quer, quem quer compartilhar, pode, quem não quer, entendeu? É muito perigoso, preste muita atenção, porque hoje eu descobri por que a cebola cortada e deixada num canto não pode ser reutilizada. Preste atenção. Cuidado com as cebolas. Em 1919, a gripe matou 40 milhões de pessoas. Um médico visitou os agricultores que tiveram o ataque e para ver se poderia ajudá-los a combater a gripe. Muitos dos agricultores e suas famílias que haviam contraído a gripe morreram. No entanto, o médico conheceu um fazendeiro cuja família era saudável e ninguém na casa pegou gripe. O médico perguntou ao agricultor o que ele estava fazendo, que era diferente dos outros. A esposa do fazendeiro respondeu que ela cortou uma cebola com casca em um prato e colocou em todos os cômodos de sua casa. O médico pensou que poderia ter sido a cura, então. Ele pediu uma dessas cebolas, achando que era da plantação diferente, né? Quando a colocou sob o microscópio, ele encontrou nela o vírus da gripe. As cebolas, obviamente, absorveram todas as bactérias e, portanto, mantiveram a família saudável. Enviei essa história para um amigo no Oregon, que regularmente me dá material sobre a questão de saúde. Ele me respondeu com essa interessante experiência sobre as cebolas. Ele disse... Muitas vezes, quando temos problemas de estômago, não sabemos a que culpar. Talvez as cebolas que comemos antes sejam as culpadas. Cebola absorve bactérias e essa é a razão pela qual elas são tão boas em nos impedir de pegar gripes e resfriados. E por essa razão, não devemos comer uma cebola que esteja descansando por um tempo depois de cortada. Eu vou repetir. Não devemos comer uma cebola que esteja descansando por um tempo depois de cortada. Restos de cebolas são venenosos. Quando uma intoxicação alimentar é relatada, a primeira coisa que as autoridades procuram é se a vítima comeu cebolas. E de onde vieram essas cebolas? Muito provavelmente, as cebolas são a causa. As cebolas são enormes imãs para bactérias, especialmente as cruas. Nunca guarde uma porção de cebola em fatias por um período de tempo e depois use-a na preparação de alimentos. Eu vou repetir. Nunca guarde uma porção de cebola em fatias por um período de tempo e depois use-a na preparação de alimentos. Não é seguro nem mesmo se você armazenar a cebola em um saco com zíper e colocá-la na geladeira. Ainda é venenosa. Além disso, não dê cebola para os cães. Seus estômagos não podem metabolizar as cebolas. Lembre-se que é perigoso cortar uma cebola, usar a metade e guardar a outra para cozinhar no dia seguinte. Esta segunda metade torna-se altamente venenosa, mesmo em uma única noite, porque cria bactérias tóxicas que causam infecções estomacais adversas devido a secreções biliares em excesso, tornando os alimentos envenenados. Sempre que cortar uma cebola e usar somente a metade, coloque a outra metade em algum ponto de sua casa, de preferência nos quartos, para que absorvam possíveis bactérias. Deixe o maior número de pessoas saberem disso. Por favor, compartilhe meu áudio. É melhor ouvir do que ter que ficar perdendo tempo ler. Você viu? Eu te fiz um grande favor. Mas, pelo amor de Deus, siga a risca, que aí você não vai para o SUS. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Obrigado.